É o famoso machininho da Angola O que? É a polícia feia Vamos lá 3,2,1 Ela que já domina Dominou, dominou, dominou Já bem, diminuiou Gado, gado Bri, bri, bri Gado, gado Bri, bri, bri Agora soube Vem sucumpe 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 Cuba, união de bogas de Angola Revis A paga da Zé LX Vem sucumpe 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 Simana mana, Simana mana 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 É assim mana mana, Simana mana 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 Ela que já domina Dominou, dominou, dominou Ya baby me longeou Gato, gato, bri, bri, bri Gato, gato, bri, bri Vai, 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 vai Agora sucumpei Agora sucumpei Agora sucumpei Agora sucumpei Vem sucumpei Agora sucumpei Vem sucumpei Vem sucumpei louco m f mel put Obrigado.